A Universidade Positiva inaugurou nesta quinta-feira, dia 27, o Centro de Estudos Professor Dotti, que leva o nome do renomado jurista e advogado paranaense René Dotti. O centro, uma parceria com o Escritório Dotti e Advogados Associados, é voltado para pesquisa e discussões em diversas áreas do direito. E o Jet7 esteve lá, confiram. Olha, eu estou aqui com o presidente do Grupo Positivo, Hélio Rottenberg, e o reitor da Universidade Positiva, o professor José Pio Martins, na inauguração, no lançamento do Centro de Estudos de Direito Professor Dotti. E o centro acaba de ser inaugurado oficialmente, e esse é um momento especial para o Grupo Positivo, Hélio, essa parceria com o Escritório do Professor René Dotti, que é um dos nossos mais renomados juristas. Um momento que nos dá muita satisfação, contar com o professor René, toda a equipe, a professora Rogério e toda a equipe do Escritório do Professor Dotti, criando um curso junto com a gente, dando esse curso aqui na Universidade, é, para nós, motivo de realmente muita alegria. Ô, Pio, você que é o reitor da Universidade, né? Essa parceria com o Escritório do Professor René, ela já existe em outros cursos também, em outras áreas da Universidade? Já, já existe em outras áreas, e aliás, com o próprio Dr. René, num outro instituto que ele tem. É que esse centro de estudos está inovando. Está inovando para ensinar, além do direito, postura, comportamento e outros assuntos ligados ao mundo do advogado, da profissão do advogado. Mas, sim, a Universidade Positivo tem outras parcerias, inclusive com o Hospital Alberto Einstein, na área da medicina. Mas essa é uma parceria muito especial e muito peculiar, porque o Dr. René está aqui dentro, como professor, como palestrante, como idealizador de alguns cursos já há muitos anos. Então, ele também será um dos professores desse centro de estudos? Será. Ele faz a abertura e, na abertura, ele já faz toda a sua locução. Porque é um curso que aborda uma série de outros assuntos, além do aspecto específico do direito operado. E, então, é um curso inovador que ele promoveu e que ele idealizou, na verdade, ele montou toda a emenda curricular e ele vai participar. Não só ministrando lá a abertura, fazendo algumas palestras no meio, como acompanhando, ele vai ser uma espécie de coordenador também, como acompanhando a execução do curso. Muitas vezes são disciplinas, talvez, que não são abordadas no curso regular. É um exemplo. Vai ter aula de fonoaudiologia, dicção e oratória. Vai ter aula, por exemplo, de etiqueta, de vestimenta, de comportamento diante das pessoas, diante da mídia. Então, é um curso bastante amplo. Mas, veja, esse é o primeiro curso da parceria. Há uma série de outros cursos já planejados e que serão dados na sequência. É, Léo, e você assumiu o Grupo Positivo, a presidência do grupo, já faz um ano? Em março do ano passado. Um ano e quatro meses. E estamos muito felizes nesse contexto. É um desafio muito grande, o grupo é muito grande. O grupo tem uma universidade como essa, já mostra todos os desafios que a gente tem pela frente. Mas a universidade vai muito bem. E eu acho que esse tipo de parceria coroa todo o trabalho que a universidade faz. Afinal, é uma universidade que tem o quarto melhor curso de medicina no Brasil. Eu acho que tem muito a comemorar, mas certo que temos muitos desafios pela frente. Procedem aí as informações de venda da parte educacional do Grupo Positivo? Nós estamos, nós somos empresários, a gente sempre estuda todas as possibilidades, mas nesse momento a gente não comenta sobre esse tipo de assunto. Nada decidido? Nada decidido. Obrigado, parabéns aí pela parceria com o escritório do professor René Dotti, com a inauguração aqui do Centro de Estudos, que leva o nome dele. Muito obrigado, estamos realmente muito honrados com essa parceria. Olha, deu prazer de conversar com o professor René Dotti e a sua filha, a advogada Rogéria Dotti, estão aqui hoje na inauguração do Centro de Estudos, professor Dotti, da Universidade Positivo. O mais novo centro de estudos da Universidade que está sendo lançado e é um centro que vai atuar na difusão e na pesquisa em diversas áreas do direito. Professor, essa é a finalidade. Direito civil, direito criminal, direito de família, sucessões. É uma experiência que nós queremos introduzir na Academia Paranaense brasileira também, estimulando os estudos e fazendo com que a atividade do profissional do direito possa ser cada vez mais estimulada pelo exame, pela dedicação aos temas doutrinários, aos temas da academia também. Portanto, o advogado é o primeiro intérprete da lei. Quando ele estuda o caso concreto, ele é o primeiro a examinar o conteúdo da lei. E o nosso centro de estudos procura aprimorar esse trabalho do advogado, que não se limita ao direito criminal. Vai também ao direito de família, como eu disse, direito civil, direito comercial, enfim, há uma série de especializações do direito. Professor, e a Rogéria também dirige essa pergunta. Esse centro, ele de alguma forma tem a pretensão de preencher alguma lacuna que eventualmente exista, não só no curso de direito da Universidade Positiva, mas dos cursos de direito de forma geral? Na verdade, a nossa ideia foi divulgar o conhecimento da prática da advocacia, que as universidades preparam muito bem os profissionais, do ponto de vista da teoria do direito. E a ideia é transmitir um pouco do conhecimento que nós temos da prática, da vivência, do dia a dia da advocacia. E é bem diferente da academia, né? É muito diferente, a estratégia que tem que haver hoje em dia, numa advocacia ética, com respeito, com solidariedade ao cliente. Então, a ideia é trazer essas lições da vida prática da advocacia para dentro da academia, para que as pessoas, jovens advogados com conhecimento teórico, possam ter também esse conhecimento prático. Por isso mesmo, está sendo lançado hoje, também junto com o centro, esse curso de aperfeiçoamento em prática de advocacia criminal. É, realmente é o chamado caminho das pedras, porque há muitos cursos de especialização teórica do direito, mas não há nenhum curso de aprimoramento prático. Então, a grande preocupação nossa é fazer com que os bachareis em direito, os estudantes do quinto ano e os jovens advogados possam ter, nesse nosso curso, condições de praticamente conhecer as atividades do advogado e como ele deve proceder. Como ele deve se manifestar num tribunal, como ele deve receber um cliente, como ele deve conversar com as pessoas de modo geral, como ele deve se tratar à mídia. Em suma, é um curso prático de advocacia criminal que não há concorrente em nosso país. O senhor falou, professor, não sei se eu ouvi bem, mas acredito que sim, que esse curso será gratuito. Esse curso será gratuito, graças à iniciativa do Positivo, será mediante concurso para ingresso de 30 alunos e, portanto, para formar um grupo tipo Actor Studios. O nosso grande objetivo é formar um grupo de excelentes futuros profissionais da advocacia. E é um curso, ele tem uma grade bastante abrangente, estou vendo aqui, envolve até gestão de escritório de advocacia, entre muitos outros. Como organizar o escritório de advocacia, como fazer a eloquência judiciária, como ter o comportamento físico, inclusive, a presença de um dos professores, que é diretor de teatro e ator de teatro, para demonstrar e ensinar como é a postura física do próprio advogado perante os tribunais. E esse professor será o Fiane? O Fiane, o Fiane, com a sua experiência de diretor e de ator, vai ensinar como o advogado deve se comportar, a sua posição gestual, inclusive, em relação ao tribunal. Forma de se expressar, forma de se colocar, a entonação, a voz. Inflexão de voz. Inflexão de voz, inclusive, etc. O senhor, que já foi ator, sabe muito bem disso, né? E da necessidade dessa ferramenta. Tá certo. Professor, olha, parabéns por essa iniciativa, essa parceria aqui com a Universidade Positiva. Mas eu queria, antes de encerrar, ouvir aqui rapidamente a sua opinião. O Brasil mudou aí nas últimas semanas, com essas passeatas, essas manifestações. E os governos, né, federal e os governos estaduais e alguns municipais também cederam algumas reivindicações. Quero ver qual é a sua opinião sobre isso e, particularmente, essa proposta que surgiu, parece que já é sepultada agora, de se convocar uma constituinte específica para adotar certas medidas aí reclamadas pelas ruas. É, não foi as margens do Ipiranga, mas foi um novo grito de independência do Brasil. Quando as pessoas tiveram oportunidade de dizer por que não estão felizes, por que as pessoas querem um novo Brasil. E, portanto, a voz das ruas trouxe para nós um estímulo muito grande de que os males podem passar, mas que existe sempre tempo de resistência. A voz das ruas foi um novo grito de independência do Brasil. É a força da juventude reclamando por um futuro melhor. Nós achamos isso extremamente importante, é um momento especial para o Brasil. São valores, as pessoas lutando pelos ideais de democracia, honestidade e probidade na gestão pública. É um momento especial, portanto, que coincide com o lançamento do nosso centro de estudos, numa feliz coincidência. Olha, parabéns mais uma vez, Rogéria. Você vai atuar aqui no centro também? Eu vou atuar também no centro, na área de Direito Civil e Processo Civil, que é a minha área de especialidade. Estou entusiasmada, então, com esse novo projeto do escritório. O senhor também, né, professora? Também, imediatamente, também. Legenda Adriana Zanotto Bom Atibaia, a sua diversão em família. Legenda Adriana Zanotto A gente faz um rápido intervalo e em seguida vocês conferem o badalado coquetel de lançamento do anuário Casa Place. Eu volto em instantes. Legenda Adriana Zanotto A gente faz um teste drive. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Experimente a qualidade dos serviços e comprove a economia que o Mufato garante a você. Para a sua casa, para você, para a sua família, Super Mufato. Está tudo aqui. Shopping Paladium. Completa sua vida. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelis Tratoria. Lelis Tratoria.